Música 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 Oi galera, beleza? Aqui é o Felipe com o episódio Número 9 de Play de Coaster Segunda temporada Com o nosso parque Natalina Eu sei que o Natal já passou Mas vou continuar Sogando no parque Bom, último episódio Se vocês trocamos essa montanha russa aqui galera, que mais coisa de Natal no meio Se você não viu, vê lá, tá? E é o seguinte Eu vou querer terminar logo esse parque, tá? Mas esse episódio vamos formar uns brinquedos novos, tá? Porque pra ir bem eu só vou começar a planar aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte galera Ah nossa, já começamos bem, a coisa só Eu vou começar bem aqui galera, é? Eu vou mucar o salário com o nosso amigo aqui Só pra ter salário feliz Desse aqui que eu vou mucar Vocês sabem que no último episódio não se demitiu e eu nem vi galera Mas foi erro meu que caiu Bom, aqui em frente de cor eu não vou nem me colocar por enquanto Tá aqui o mecânico Segurança Segurança eu vou mucar aqui um salário 800 900 Isso Isso Opo Eu vou começar a passar pra ficar com o parque galera Vô começar a passar pra ficar com o parque galera Vou pensar qual brinquedo que for Pô Tem alguns que eu posso nem ter colocado em parque. Eu acho que esse aqui, esse forte, foi o que não coloquei. Vamos lá. Certo, vou começar a crescá-lo, pra crescá-lo tem que ter que ser música primeiro Enquanto o printete é testado, vou decorar aqui essa parte Bom, tá feito aqui Ah, esqueci de ser o preço Vou prestar de graça Até que eu vou pôr, galera, eu vou pôr um outro lado aqui, que eu acho que foi esse aqui Vou pôr esse, que eu acho que foi um que não coloquei ainda Mas acho que vai ficar muito grande Bom, galera, o carro de espaço eu não quero colocar tudo fácil Então acho que eu vou pôr É, eu não coloquei É, eu não coloquei Não, não, não E aí E aí O que é que eu tenho que deixar para vir ou não? Agora é só pro porrasquei o coração e sai na fila. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas como você está aqui? Ahhhh... Aqui, 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 agora... O que você quer dizer que... ...de o que você quer dizer... ...e o que você quer dizer? Quer uma liga? Quer um... Quer uma liga melhor? É que é isso? Não! Bem-vindo! Que bom! Quê é duro? Ai, cara... Que bom. Nesse março de sinarcal. Muito bom! Não, 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 não. eu vou ficar com esse vídeo por aqui galera se gostaram que seu like se não for inscrito se inscreva no canal, falou!